Música Estão abertas as inscrições para o curso de Língua e Cultura Japonesa do Núcleo de Estudos de Cultura Japonesa, o NECJ. As inscrições vão até o dia 3 de abril, na sede do NECJ, localizado no calçadão do campus universitário, próximo ao Centro de Ciências Exatas. As aulas começam no dia 5 de abril. O NECJ funciona das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 horas da tarde. Informações pelo telefone 3371-4189 e pelo e-mail do Núcleo. Música